Palavras de Pai para Filho com a Pastora Ozique 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 12 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É interessante esse texto do apóstolo Paulo, que ele vai usar essa expressão, ser ou não ser lícito. E ele diz que como um homem livre, ele teria liberdade para fazer o que ele quisesse. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu sou um cidadão livre, mas nem tudo me convém. E nós sabemos, existe algo dentro do ser humano, como se fosse uma lanterninha vermelha que começa a piscar quando algo não convém. Sabemos quando algo não convém, porém a nossa liberdade de escolho, nosso livre-arbítrio faz com que nós possamos decidir fazer ou não fazer, praticar ou não praticar. Essa palavra lícito, ela significa aquilo que é justo, aquilo que é permitido, aquilo que está conforme a lei ou conforme os princípios. Paulo diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ele continua dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós vemos na palavra de Deus Jesus Cristo dizendo, olha, foi para a liberdade que eu chamei vocês. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não usem a liberdade para transformá-la em libertinagem. Podemos todas as coisas, mas sabemos que nem tudo convém. Alguém poderia dizer, onde está escrito na Bíblia que é proibido fumar? Bem, não está escrito com essas palavras que é proibido fumar. Mas o Senhor nos instrui a cuidar do nosso corpo, a sermos bons mordomos e cuidarmos da nossa saúde. Entendemos que o cigarro faz mal para a saúde. Se eu começo a destruir a minha saúde e não apenas a minha, porque quem fuma prejudica as pessoas que estão ao redor também. Então, eu não estou sendo conveniente com aqueles que estão perto de mim e nem comigo mesmo, porque eu estou correndo risco de prejudicar a minha saúde e a saúde alheia. O mesmo ocorre com as bebidas. A bebida, além de destruir a saúde, ela pode destruir a família, pode fazer com que alguém perca o emprego, pode fazer com que alguém gaste muito naquilo que não é pão, e a Bíblia diz que não gaste dinheiro naquilo que não é pão. Pode trazer muitos problemas, problemas para o casamento, problemas para a pessoa mesmo, em várias áreas. É o mesmo caso das drogas. Alguém pode dizer, eu sou livre, eu vou usar as drogas. Sim, você é livre. Mas você também pode correr o risco de prejudicar a sua saúde ou prejudicar os seus relacionamentos, prejudicar a sua vida financeira, por para destruir toda a sua casa, toda a sua família. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É lícito a pornografia no Brasil? Bem, é liberado. Você vai numa banca de revista e tem uma capa aberta com uma postagem, com uma foto, que também não convém para uma criança, não convém para um homem casado, não convém para uma mulher casada. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E nós sabemos o que convém e o que não convém. É lícito você ficar chateado, magoado com alguém? Você não pode se deixar dominar pelo ressentimento. E Paulo estava determinado. Eu entendo a liberdade, mas eu não vou me deixar dominar por coisas que não convêm. Eu estou determinado. Ainda que eu fique chateado, eu não vou ficar ressentido. Ainda que eu goste, eu tenha dinheiro, eu não vou me deixar dominar pela avareza. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O desafio de hoje é você parar e refletir. Pensar não somente em você, nos seus prazeres e nos seus desejos, mas eu te desafio a pensar na sua família, nas pessoas que estão perto. Pensar na palavra de Deus, pensar no Criador, pensar no futuro, pensar na vida eterna. Tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Pense nisso e seja muito feliz. Um abraço em Cristo Jesus, da pastora Uziki. Amém. 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 Obrigado.